e vamos lá o quão forte assinador Armstrong né velho Metal Gear Rising do canal do Mr. Vassa cara eu tava mano tava me segurando para ver esse vídeo aqui eu confesso para vocês cara porque cara sei lá velho cara porradeiro é é comigo mesmo velho o braço forte punho esquivar em cidades inteiras velho muito foda mano e o Mr. Vassa eu escolhi o Mr. Vassa porque o cara sempre que eu não tenho um paus que ele é um personagem de uma franquia de luta a gente recorre ao Mr. Vassa porque ele sabe muito né velho cara pica e é falo mesmo senador solo Wesker também acho voz forte bom porque que eu não tô inscrito no Mr. Vassa Ah eu tô na minha conta no meu canal secundário velho vou ficar escrito aqui tem problema não vou ativar só não vou ativar a seninha porque enfim deixar meu like aqui eu tô inscrito no canal secundário né velho mas esse que é meu canal terciário melhor dizendo validade full por isso que eu não tava inscrito subiu agora para 90,44 mil boa isso aí tá bom vamos rápido aqui são lá e vai acumular ponta aí vai patrocinar mais rentar para nós aí velho o conforto assinador Armstrong do Mr. Vassa velho vamos lá né velho tava no cara segurando para reagir esse vídeo aqui porque pô parece um personagem muito foda só bora né velho pelo estilo do personagem mano o cara é um senador o cara é um político pelo menos é o que eu imagino o cara é um político que desse a porrada nos outros pô deve ser do caralho vai e eu preciso ver esse vídeo aqui preciso conhecer esse personagem eu nunca joguei Metal Gear já vim falar bastante mas enfim 3,2,1 e play quando pensamos em personagens calvos na ficção que são nossos favoritos tenho certeza que sempre pensamos em Vegeta ou outro personagem nesse calibre mas existe um cara em Metal Gear que quebra o paradigma da calvície e se torna insano ainda mais insano que o normal e esse homem é o senador armstrong um homem com convicções mais fortes que suas nanomáquinas e falando nelas nesse vídeo vamos analisar o poder total desse homem inacreditavelmente forte e o mais poderoso em Metal Gear e analisar até onde a sua força eita porra então já se inscreva no canal e ative o sininho para nunca perder as novidades olha o Bessec ali olha o Toguro armstrong como sabemos é um usuário adepto das nanomáquinas mas até mesmo antes de sua infusão dessa nanotecnologia caralho tomou uma porrada e não sentiu nada velho o povo ainda debochou mas até mesmo antes de sua infusão dessa nanotecnologia ele ainda era considerado um humano muito forte e essa força foi adquirida em seus dias como jogador universitário e como um marinheiro na marinha dos Estados Unidos ele também sempre foi muito habilidoso no combate corpo a corpo embora pareça muito mais o cara parece que usa haki viado o cara tá usando haki do armamento ele usa um estilo de luta mais parecido com uma briga de rua seu estilo é mais parecido com o wrestling incorporando diferentes movimentos de futebol americano e também alguns elementos de luta de sumô isso foi demonstrado na luta contra Sam onde ele se agachou e levantou a perna direita e abateu com força isso ai é... isso ai é... como é que chama? é o... como é que se chama velho? shiko? é shiko o nome? eu não lembro velho o nome disso ai velho do... 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 sumô japonês no chão um movimento muito característico dos lutadores de sumô agora após sua infusão de nanotecnologia as habilidades físicas já impressionantes de Armstrong foram amplificadas para níveis divinos isso permitiu que ele dominasse quase sem esforço o ciborgue mais poderoso de Metal Gear Raiden e o humano mais poderoso de Metal Gear Samuel Rodrigues mas é claro que o atributo mais marcante de Armstrong era que todo o seu corpo era composto de nanomáquinas na verdade o seu coração era o centro mas ele poderia passar essas nanomáquinas por todo o seu corpo e ele pode endurecer diferentes partes de sua pele em resposta a traumas físicos com um efeito colateral de tornar as áreas em um tom preto avermelhado enquanto endurece elas na sua pele se torna altamente resistente a danos e combinado a sua regeneração insana que permite a ele até recolocar membros perdidos Armstrong se torna virtualmente indestrutível a quase qualquer força contundente até mesmo Raiden o ciborgue mais poderoso na existência o ciborgue mais poderoso o ciborgue mais poderoso caralho mano pô mano esse personagem é muito foda peitoral de aço vai bate aí pô caralho mano muito foda velho olha isso olha o deboche do cara velho o de Armstrong devido ao endurecimento das nanomáquinas sem contar que Raiden e o próprio Samuel Rodrigues usavam lâminas de alta frequência extremamente modernas essas lâminas são ditas de interferir no campo quântico das coisas ao cortar literalmente as ligações que mantêm os átomos juntos basicamente essas lâminas enfraquecem tudo e cortam tudo e ainda ignoram a durabilidade de seres mais poderosos e a Murasama de Sam é ainda mais poderosa que essa descrição que eu dei e mesmo assim Armstrong simplesmente defendia da lâmina de alta frequência de Raiden com as mãos e contra a Murasama ele ainda assim estava competitivo assim como Raiden que tem a habilidade de gerar raios Armstrong parece ter uma habilidade parecida só que ele gera uma energia semelhante ao fogo para aprimorar seus ataques físicos e isso também envolve ele em uma aura e ele pode criar poderosas explosões de fogo socando o chão usando essa aura ele faz isso tudo canalizando a energia se ele venceu do prota como é que porra é essa? como é que derrota esse cara? a energia armazenada em seus membros Doctor inclusive ao especular sobre a evolução do transumanismo explicou que as nanomáquinas ainda eram amplamente inexploradas no que diz respeito ao aumento do potencial humano e Armstrong com certeza se encaixa nisso pois ele estava usando as nanomáquinas mais atuais da época e acredito que ninguém tinha ciência do poder e da utilização que Armstrong ia ter com essas nanomáquinas inclusive para ativá-las a Armstrong parecia puxar magneticamente os mentais tirou o poder do cu então né porque ele foi humilhado ele dando o máximo dele ali tem tipo tem tipo o que se curar acaba atraindo fluxos de partículas brilhantes provavelmente de metal para remendar e reparar os danos causados ao seu corpo a sua última habilidade também pode ser usada para se libertar caso ele fique preso nos escombros como evidenciado na sua luta contra Raiden e ele também demonstrou a habilidade de emitir uma aura vermelha bem na vibe de Yakuza que já foi mencionada anteriormente e é muito semelhante ao estado estripador de Raiden e aparentemente isso também amplifica suas habilidades devido ao fato dele liberar sua energia das nanomáquinas para ficar mais forte porém embora suas nanomáquinas serem absurdas ele ainda assim possuía algumas fraquezas que limitavam seu poder mas a fraqueza mais proeminente dele com certeza é o fato do endurecimento das nanomáquinas não ser instantâneo como seu coração é a fonte das nanomáquinas elas endurecem para fora do coração dando um breve atraso enquanto elas percorrem seu corpo esse intervalo foi explorado por Jetstream Sam durante a luta com Raiden após ele quebrar a lâmina de alta frequência como uma faquinha de plástico Raiden brevemente tacou o terror em Armstrong e como o ataque foi tão rápido as nanomáquinas foram incapazes de reagir a tempo e endurecer para evitar que Armstrong sofresse qualquer dano e também há o exemplo mencionado anterior de Sam que se aproveitou para cortar o braço de Armstrong antes que o endurecimento pudesse cobri-lo isso mostrou que suas nanomáquinas pareciam funcionar melhor quando um ataque é mais lento ou quando Armstrong estava preparado e ciente do ataque indicando que mesmo endurecendo seu corpo ele ainda assim tinha limites isso sem contar que a enorme força ciborgue de Raiden combinada com a Murasama de Sam foram suficientes para ferir e derrotar Armstrong seu corpo não endurecido era mais vulnerável a danos como visto quando Sam cortou a mão de Armstrong fora antes do endurecimento mas essa fraqueza também pode ser transformada em vantagem para ele assim que Armstrong perdeu o braço na luta contra Sam ele pode transformar isso em uma arma e perfurar Sam tranquilamente mas de fraquezas é praticamente isso pois Armstrong por incrível que pareça é um estrategista e um líder absurdo isso sem contar que ele é um político carismático e muito bem sucedido mas vale lembrar que ele mesmo diz que não é ele que escreve seus próprios discursos Nossa! os lançadíssimos de nanomáquinas permite que ele derrote até mesmo os inimigos mais poderosos e habilidosos inclusive muito mais habilidosos que ele como Raiden e Jetstream Sam ele também tem a sagacidade para atuar como o CEO de grandes corporações militares inclusive foi ele que formulou o plano para atrasar Raiden e usou a operação Tecumse para fazer isso onde ele colocou Monsoon, Sundowner e Samuel para segurar Raiden em tempo suficiente para que ele pudesse conduzir os seus planos ao sucesso ele também teve visão suficiente para mudar seu plano de assassinar o presidente diretamente para em vez disso ter adesperado ao lado de terroristas muçulmanos atacar a base aérea que o presidente Hamilton deveria chegar antes do voo chegar então o voo teve que ser cancelado e isso era só uma das hipóteses na cabeça de Armstrong ou melhor, um plano B caso Sam perdesse para Raiden em batalha tudo para garantir que a América fosse para a guerra mas agora que vimos que o cara tem o cérebro que tal vermos se ele realmente tem o músculo e fisicamente ele é o ser mais poderoso em toda a franquia de Metal Gear quando ele destruiu a lâmina de alta frequência com suas próprias mãos Dr. disse que esse feito desafiava toda a física moderna que eles conheciam em um momento da batalha contra Raiden Dr. disse que até mesmo um golpe de Armstrong seria fatal para ele Raiden nesse ponto podia subjulgar Metal Gear Race com corpos inferiores e quando lutou contra Armstrong ele tinha um corpo incomparavelmente superior ao corpo ultrapassado que parou Alter Haven em Metal Gear Solid 4 um submarino de 3 milhões de toneladas que no vídeo de Raiden calculamos que somente por puro tamanho e movimento geraria 156.31 toneladas de TNT uma energia capaz de destruir múltiplos quarteirões de uma cidade e novamente Raiden fez isso em um corpo medonho e ultrapassado nos padrões de Metal Gear Rising na luta final Raiden antes de lutar contra o senador lutou contra Metal Gear Excelsus que é uma máquina tão poderosa que deu um trabalhão para Raiden nesse ponto do campeonato se colocássemos Raiden com seu melhor corpo para parar Alter Haven é provável que ele pudesse parar aquilo com uma mão ou até mesmo com seus dedos porque o cara está exponencialmente mais poderoso tranquilamente muito acima do nível multi quarteirões e se situando em um nível de afetar uma cidade inteira e esse mesmo Raiden quase foi solado por Armstrong em um ponto da luta um ataque era tudo que precisava e um rival ao corpo mais poderoso de Raiden o famoso Samuel Rodrigues que também tem um vídeo aqui no canal lutou extremamente bem contra Armstrong só que o vídeo aqui no canal lutou extremamente bem contra Armstrong só que o próprio senador não estava querendo lutar a sério ou melhor matar Sam e sim testá-lo e recrutá-lo para a desesperado mas Sam acabou perdendo através da geniosa estratégia de Armstrong até mesmo Raiden com o modo estripador caralho olha pra isso que isso que absurdo mano e a lâmina Murasama a lâmina de alta frequência mais poderosa que vimos até então Raiden teve a luta da sua vida se ele conseguir um feito de conseguir manter o corpo dele todos endurecido tá ligado assim durante as lutas pô ninguém ganha do cara mano basicamente é isso ou seja ele é o ser mais poderoso da obra velho mesmo ele tendo perdido se ele conseguir manter o corpo todo naquele estado ali pô acabou a vida contra Armstrong e teve que dar tudo de si isso sem contar que Armstrong destruiu o que restava de Metal Gear Excelsus com um único soco a mesma máquina que podia aguentar ataques de Raiden tranquilamente então está bem claro que Armstrong em todo o seu potencial possui ataques para ferir seres com poder e resistência a níveis de cidades inteiras e eu sei que disse no vídeo de Raiden que seu nível era de poder afetar vilas grandes e até mesmo grandes partes de cidades mas considerem isso uma reticonização de conteúdo por minha parte já em termos de velocidade Armstrong foi dito de ser mais lento que Raiden e Sam mas ainda assim ele consegue competir quase de igual para igual com ambos para termos uma ideia até mesmo em Metal Gear Solid existe feitos massivamente hipersônicos como Raiden desviar da Railgun de Fortune e até mesmo Solid Snake que fez a mesma coisa enquanto estava com envelhecimento celular muito avançado e vale lembrar que essas armas tem a mesma tecnologia da Railgun do primeiro Metal Gear Rex que tinha uma velocidade de focinho de 100 km por segundo ou Mach 291.54 e Raiden em Revengeance durante a sua luta contra Munsun vê a chuva como se ela estivesse em câmera lenta e seus ataques com o modo katana e modo estripador ativado chegam a 0.02% a velocidade da luz e sua velocidade só aumenta após isso então por Armstrong ter acompanhado Raiden podemos dizer que pelo menos ele tem velocidade em combate e é claro, não quero dizer que Armstrong pode sair correndo a 0.02% a velocidade da luz não cometam esse erro bobo pois há uma diferença muito grande em lutar rápido e correr rápido se seguíssemos essa lógica todo personagem que desviou de um projétil deveria obrigatoriamente correr como um jato e sair quebrando os vidros por aí é verdade algo que não acontece mas enfim, pelo menos Armstrong é o tal do poder de reação, né velho? o poder de reação é diferente do que ser veloz, tá ligado? o Armstrong teria uma velocidade de combate sub-relativística ou seja, pelo menos 0.02% a velocidade da luz o senador mais bolado que existe um personagem extremamente sólido e poderoso com carisma extremamente elevado e uma força absurda não acham muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder as novidades e um agradecimento mais que especial aos apoiadores Caio, Vinicius, Long Games, que isso, cara? pro nosso azar ele tinha que ser brasileiro eu votava nesse cara, velho muito foda, velho David, Sunning Play, Jota Vieira e Muka obrigado por serem aqueles acima de todos é nosso azar, velho tá maluco? ele tinha que transformar o Brasil no campo de guerra tem que eliminar um bocado de gente muito bom que graças a vocês o canal está se expandindo mais e mais e um grande abraço a todos espero que todos estejam bem e até mais tava me segurando, velho pra reagir a esse vídeo aqui, velho fenomenal lembrando, rapaziada o link do vídeo original vai estar na descrição vão lá, deixem o like e se inscrevam no canal do Mr.Varser, velho ele merece demais pelo excelente conteúdo que ele trouxe aqui pra gente, cara excepcional, velho e... cara que foda, velho vivemos no continente americano com certeza o senador faria um grande omelete aqui pô, tá precisando mesmo tem que fazer um omelete aqui daqueles, tá ligado? bem mole, velho enfim é... mas é isso comenta o que vocês acharam e eu vou ficando por aqui tchau 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 tchau